Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma receita maravilhosa e muito fácil de fazer que é só bater no liquidificador e fica essa belezura Vocês gostam de sorvete? Eu hoje vou estar preparando um sorvete de milho verde que fica uma delícia Vem comigo que eu vou estar explicando passo a passo feito com muito amor e carinho para vocês Olá meus amores, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Carmen Rosa Sou do Rio de Janeiro, muito prazer, tá? Para quem gosta de sorvete de milho, eu vou estar preparando um sorvete hoje muito fácil Para fazer esse sorvete eu vou precisar de uma latinha de milho, aqui eu tenho duas espigas de milho fresca e uma latinha de milho sem a água Uma caixinha de creme de leite, uma de leite condensado, 150 gramas de pozinho para sorvete, sabor creme Uma xícara de 200 ml de leite, é só bater muito bem no liquidificador que vocês vão ter um sorvete maravilhoso Eu vou colocar tudo aqui no liquidificador Para bater Peço por gentileza que quem gostar compartilhe bastante, deixe o seu gostei Deixe também os seus comentários, comente bastante É tão fácil de fazer esse sorvete que a pessoa se surpreende com o sabor que fica e a facilidade de fazer, né? Eu coloquei esse tabuleiro embaixo porque meu liquidificador está vazando muito Além de ser muito fácil de preparar, esse sorvete ele fica muito cremoso, saboroso Bata ele durante sete minutos para ele ficar bem cremoso Depois é só colocar no potinho de sua preferência e levar para o freezer Aqui, deixa eu mostrar para vocês, olha como está vazando Está vazando muito meu liquidificador Aí é por isso que eu tenho que bater ele na pia e mesmo assim faz uma sujeirada danada Aí agora dessa vez eu acho que ele pifou de vez, começou a sair aquela fumaça Olha como que fica gente, eu não gosto de coar Para na hora de servir, sai aqueles pedacinhos ainda do milho, fica uma delícia Muito prático de fazer, olha, esse sorvete Não fica amarelinho porque eu não usei corante Quando fica amarelinho assim é porque a pessoa usa corante, tá? Então ele vai ficar o natural Aí eu vou levar para o freezer e depois mostro para vocês o resultado Meus amores, eu estou aqui no dia seguinte para Ó, pensei que era sujeirinha, né? Não Para servir aqui, ó Para vocês verem como que fica esse sorvete maravilhoso Que é o sorvete de milho verde, gente Olha que maravilha Isso daqui é para facilitar, para tirar, tá? Eu gosto de tirar assim as bolinhas, mas não dá Colocar aqui para vocês verem Se vocês quiserem que fique mais cremoso ainda Que não tem necessidade Vocês podem estar batendo novamente no triturador Hum, que delícia o cheirinho Solta aquele cheirinho maravilhoso Aí vocês podem estar colocando uma caldinha aqui se vocês desejarem Hum, caiu aqui um pouquinho na minha mão Ai meu pai do céu Não é porque eu fiz não Mas o trem está bom demais da conta, uai O trem está bom demais da conta Ó, você vê que não tem gelo aparecendo E fica aparecendo os pedacinhos do milho Por isso que eu não gosto de foar Eu acho que fica bem melhor assim Agora é muito cedo, vocês não vão me ver experimentar Mas depois vocês vão ver Eu tomando esse delicioso sorvete Colocar aqui Para tirar uma bela de uma foto Gente do céu Olha o resultado do meu sorvete De milho Olha que maravilha Bem de pertinho, ó Hum, que delícia E quem me deu essa vasilha aqui Foi o seu Cícero Lá do Grajaú Muito obrigada pelo presente Seu Cícero Tenho o maior ciúme Dele e amei E aqui gente, olha Bem de pertinho Como que fica, ó Ó, não sei se dá para vocês verem Ficou bem amarelinho Aí fica aparecendo aqueles O coisinha do milho, ó Espero muito que vocês gostem E façam na casa de vocês também Até o próximo vídeo Kiss Kiss Bye Bye Tchau 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 Tchau